Provavelmente algumas pessoas vão tentar derrubar esse vídeo, porque eu tô falando sobre compra e venda de cash, coisas ilegais no COVID. Mas gente, eu não tô tentando acabar com o trabalho de ninguém. Isso não é nada pessoal, eu só estou falando sobre isso, porque querendo ou não, eu faço vídeos sobre COVID e as pessoas me perguntam. E eu também acho que é um assunto que eu deveria falar sobre aqui no meu canal. Eu falo de tanta coisa polêmica, né? Não se sintam ofendidas, não sintam que isso é uma ameaça. Eu só estou tentando esclarecer, espero que vocês entendam. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos falar sobre um assunto delicado pra comunidade COVID. Você já viu pelo título e pela thumb sobre o que nós vamos falar. Hoje eu vou focar especificamente na compra e venda de cash. Não vou me aprofundar na venda e compra de contas ou de acessórios de cabelo ou de qualquer outra coisa. Então, primeiramente, a compra e venda de cash é uma prática muito comum na comunidade COVID, principalmente no cenário brasileiro. Diz, né gente, a gente tem que se reinventar. Se você tá inserido naqueles grupos de Facebook que eu já citei aqui algumas vezes, como COVID Fashion Brasil, The Unique Dynasty, tem mais, tem mais, tem mais. Você já deve ter visto alguém reclamando ou também se você tem muitos amigos COVID, alguém falando que comprou cash ou alguém falando que vende. O que é cash? Se você é iniciante ou se você não sabe, cash é a moeda do jogo que é o dinheirinho. Tem o cash e tem o diamante, que o diamante é um diamante mesmo, é isso que dá pra entender. Enfim, é a moeda do jogo. E vocês já pararam pra pensar que as pessoas só vendem cash, elas não vendem diamante? E por que isso acontece, gente? Quando você inicia no COVID, quando você cria a sua conta, ele fala pra você vincular no seu Facebook a sua conta, pra você poder enviar 3 mil pra 3 amigos diferentes. Tendo mil pra cada pessoa, então você pode enviar mil de presente pros seus amigos. E é por aí mesmo que a nossa linha de raciocínio vai. Como assim por aí que a nossa linha de raciocínio vai? Então, né? Primeiro eu vou mostrar pra vocês algumas tabelas de cash. Vou tampar o nome das pessoas e o nome do lugar que faz isso, porque eu não estou aqui pra fazer propaganda. Mentira, não é por isso, é porque eu não quero expor ninguém. Não é essa a intenção do vídeo. Então aqui, gente, eu não sei quem inventou isso, nem nada, mas ó, é mil cash por um real. Faltou ali alguma coisa escrita, mas como vocês podem ver, 5 mil 5 reais, 30 mil 30 reais, 10 mil 10 reais, 50 mil 50 reais. Aqui também tem outra tabela, eu tô mostrando pra perguntar, assim, se vocês já viram essa tabela em algum lugar. O método delas eu vou deixar pra falar mais na parte final do vídeo. Por enquanto eu vou abrir a discussão seguinte. Eu vou falar a minha opinião sobre isso. Primeiro, nunca comprei cash, já falei isso pra vocês. E essas pessoas que vendem por fora do jogo, gente, é por fora do jogo, elas não trabalham pra empresa do COVID. É uma forma ilegal de você conseguir dinheiro. Se o COVID pegar você fazendo isso, no caso é muito raro pegar, porque elas não usam apenas uma conta, sua conta é banida. Assim como se você comprar uma conta e o COVID descobrir que você comprou essa conta, sua conta também é banida, porque isso é uma prática ilegal. E também existem inúmeros riscos quando você compra a cash de uma pessoa desconhecida. Por quê? Porque, gente, quando você compra direto do COVID, com seu cartão de crédito, Se você não receber, você pode entrar em contato com eles, eles vão resolver. Porque a culpa é deles e etc. Se você não resolver, também você pode pedir de volta o dinheiro. Se você não receber, no caso, né? Tem muita segurança quando você compra direto do aplicativo. O grupo de Facebook mais famoso do Brasil, de COVID, o COVID Fashion Brasil, fez um post falando sobre a segurança de compra e venda de contas. Porém, se aplica também a compra e venda de cash. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse post, porque ele realmente é muito importante. Então, assim, algumas coisas que eles falam, que a transferência bancária é melhor na hora de você comprar, assim como você usar plataformas como PayPal, Mercado Pago, PicPay também. Por quê? Porque essas coisas, eles te dão uma garantia, assim como o aplicativo, né? Você pode pedir de volta o dinheiro, você pode cancelar, mas sempre tem um risco, gente, da pessoa ir lá, você comprar o seu cash e você não receber. Mas, continuando, elas fazem suas tabelinhas, você entra em contato com elas, elas te explicam mais ou menos o processo ali por cima e você faz o acordo, a venda com elas. E é pra você, normalmente, receber no dia seguinte, né? Porém, gente, eu vou explicar pra vocês um método. O que que elas fazem, como que elas conseguem fazer isso? Como eu falei, toda vez que você inicia uma conta, você consegue mandar 3 mil pra 3 pessoas diferentes. Esses métodos, gente, só funcionam no Android. Elas usam aplicativos de clones que clonam o Facebook, que clonam e-mails, que clonam o Covert, enfim. Sendo várias contas do Covert e várias contas do Facebook, e isso demanda várias contas de e-mail, né? Claro, e-mails temporários. Elas fazem esse processo de começar a conta, fazer uns dois desafios e enviar mil pra cada pessoa. Ou seja, se você pediu 50 mil, ela vai ter que fazer 50 contas, basicamente. Mas isso não é tão demorado assim, até porque é tudo com a ajuda de hackers, né? Esses aplicativos são ilegais. Mas, óbvio, não é legal você fazer mil clones de um perfil no Facebook. Porém, nada contra, né? Tem muitas pessoas que falam que não vale a pena você comprar o cash, até porque pode fazer o seu próprio. As pessoas devem ter métodos melhores e mais fáceis pra vender o cash. Pra você fazer o seu próprio, você pode fazer pra sempre, né? Então, se você quer realmente comprar, você procura. Procura lá, Cash Covert no Facebook, você vai encontrar essas mesmas planilhas que eu consegui. Mas é basicamente isso, gente. Quem tiver dúvida, é só comentar aqui embaixo. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu não vendo cash, eu nunca comprei. Esse vídeo é repleto das minhas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri